Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, o pessoal trazendo mais um videaço aí pra vocês de como deixar o seu microfone como um microfone profissional, que nem aqueles de podcast, mano. Bala, ok? Bom, sem enrolar muito, bora lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, três coisas, na verdade. Se você não se inscrever no canal, não deixar o seu like, não deixar o seu comentário, esse vídeo não vai adiantar, não vai funcionar, beleza? E na descrição tem uns links aí, algumas informações, se quiser fazer um agrado, eu agradeço, beleza? Chega de brincadeira, bora lá. Agora é sério. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai vir aqui em configurações, a gente vai vir aqui na parte de áudio e aqui em microfone, todos eles aqui, você vai deixar em desativado, beleza? O primeiro em default, que é o áudio desktop e os microfones, deixa tudo desativado. A gente vai configurar lá embaixo. Dá um aplicar, ok? Beleza. Vamos lá, próximo passo, vamos adicionar o microfone. Aqui, em sources desse lado de cá, vai clicar em mais, adicionar o microfone. Vou colocar qualquer nome, vou colocar mic test, ok? Aqui a gente vai selecionar o nosso microfone, se você tiver mais de um, você precisa saber qual é que você está usando. No meu caso, eu estou usando um Fifine, que é esse aqui. O nome dele é USB PNP. Selecionei, clique em ok. Beleza. Eu vou desativar agora a minha configuração atual e vou deixar rolando só o mic test, para a gente começar o tutorial, beleza? Bom, agora aí vocês estão com a minha voz só no microfone de teste, deve estar até um pouco mais alto aí, tá? Bom, a gente vai começar a configurar ele, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, do lado de cá, você vai vir em microfone teste, que é o que você adicionou aí. Configurações avançadas. E aqui você vai ir no microfone de teste, no seu caso, o que você criou, e vai colocar para monitorar aqui a saída, tá? Que é o microfone. Você vai passar a escutar o seu fone aí, beleza? Isso para você ver como fica melhor. Bom, bora lá para a parte mais importante aí, que é a sacada do vídeo, beleza? Você vai clicar aqui no microfone que você adicionou, filtros. E vamos adicionar o filtro mais importante para mim, que é esse aqui, ó. Noise suppression. Ó, vocês podem ver que ele já cortou o som ambiente, aquele chiado parou. O que que é isso, pessoal? Noise suppression é nada mais nada menos que retirar o barulho ambiente. O seu microfone passa a gravar só a sua voz. Para quem usa a placa NVIDIA, você pode estar usando esse NVIDIA Noise Removal. Ele tem uma qualidade muito boa, um pouco superior que o do OBS, porém, consome desempenho da placa. Se você vai fazer gameplay jogando ou live, aconselha a usar esse aqui, ó. Que ele não usa tanto da sua placa, beleza? Inclusive, eu uso ele. Próximo filtro aí, pessoal. Vamos lá. Clica aqui em mais. E a gente vai clicar em 3D Band Equalize. Esse novo aqui. Clica nele, ok? E aqui está uma grande sacada que você vai configurar a qualidade que vai sair final da sua voz. Bom, aí vocês vão seguir o que eu vou fazer aqui. Mas você pode vir testando. Aqui você pode testar, tá vendo? Aqui você consegue mexer na qualidade da sua voz. Tá vendo? Não vou explicar isso aqui muito bem. Vou colocar só nos parâmetros aqui que eu coloquei. Vamos lá, então. Aqui no primeiro você vai colocar 2,30. 2,30. Aqui no mid vai ser 4,80. Eu estou com a minha colinha aqui. Ó, 4,80. Vamos lá. Aqui, ó. E depois, no low, a gente vai colocar em 30. Bom, agora aí vocês estão com a minha voz só no microfone de teste. Deve estar até um pouco mais alta aí, tá? Bom, essa é a configuração boa que eu achei pra mim. No meu caso, no meu microfone. Você pode usar a mesa. Pode. Mas o ideal é você ir testando cada uma aí. Bom, pessoal. Com essas opções que eu passei, você já vai ter uma qualidade muito boa no seu microfone, tá? Um áudio muito bom. Mas isso, se você estiver em um ambiente silencioso, se você não é um cara que bate na mesa, vai fazer gameplay e dá uns gritos no microfone, aí precisa de mais duas configurações que eu vou estar mostrando agora. Porém, esses dois filtros, se você falar muito baixo, ele corta muito a sua voz. Então, é recomendado pra quem fala muito alto no microfone, quem tem uma voz muito exponente. Se esse áudio aqui já te agrada, parou por aqui. Mas se você quiser incrementar pra deixar um som mais limpo ainda, adicione aí esses filtros. Vamos lá. Bom, voltando aqui em filtros, a gente vai clicar em mais e vai adicionar o expander. Beleza? Clica aqui. Beleza? Você vê que ele já deu uma reduzida aí no som ambiente, mas a gente vai configurar aqui. Beleza? Aqui no ratio, a gente vai colocar em 3.1. Aqui em threshold, a gente vai colocar menos 20.40. Em ataque, a gente vai colocar 1ms. Em release, vamos colocar 100. E em ganho, 390. Dessa forma. Vocês podem reparar que agora, o som ambiente foi cancelado. Como eu falei, se for falar muito baixo, ele corta muito o áudio. Isso é bom pra quem fala mais alto e bate na mesa ou grita. Vocês podem ver, eu tô batendo na mesa. Não sai o som. Vamos lá. Vamos agora o compressor. Esse aqui é o compressor. Aqui no ratio, vamos deixar em 3.1. Assim. Em threshold, menos 15.50. Aqui. Ataque. Vamos deixar 1ms. Release, 100. Output, mantém 0. Bom, essa aqui é a configuração básica. O microfone vai ficar parecendo como microfone de podcast. Porém, como eu disse, essa configuração com esses últimos dois filtros, é mais pra quem fala mais alto. Pra quando você gritar, o som não sair estourando. Se você falar mais baixo, vai cortar um pouco o som. Então, você pode desativar. O seu ambiente não é muito barulhento, como eu vou fazer agora. Se eu clicar aqui, ó. Desativei. É você ver que a voz sai menos cortada, porque eu não tô falando alto. Eu tô falando baixo, porque tá uma tarde. Eu não posso falar muito alto. Beleza? Mas, você ativa os dois. Se eu for falar alto, fazer mais barulho. Pra não ficar aquele som estourado. E não sair o som ambiente. Beleza? Bom, pessoal. Feito isso. Tá configurado aí o seu microfone. Aí você vai voltar aqui no microfone de teste. Advência. E vamos ativar o monitorar. Você vai parar de escutar aqui. Porém, vai gravar o áudio aí. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou, deixa o like aí pra gente. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário, que eu estou lendo todos aí assim que possível. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Fui. 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 Fui.